Jaca! Tudo bem, Jaca? Tudo bem, tudo bem, vovó? Eu tava, inclusive, indo lá na tua oficina, porque precisava falar contigo, Jaca. É uma coisa muito importante, sabe, Jaca? Sim. É que, sabe, nem imagina, aconteceu lá em casa uma coisa, assim, uma emergência. O que foi, vovó? Olha, uma porta, uma porta inquisou. Uma porta inquisou. É, trancou a porta, então ela fica assim, trancada, assim, no meio. A gente tem que passar pela porta, assim, apertadinho, apertadinho, fica difícil. Sabe, Jaca? E eu queria, então, te dar esse servicinho pra ir lá, né, arrumar essa porta, né? Sabe o que que é, vovó? É que agora eu não vou poder, sabe? Por quê? Porque eu tô, assim, treinando, né? Porque eu vou ser o goleiro, o goleiro titular do time do Pandorga se lesionou. Sim, sim, sim. E aí me chamaram, né, pra mim substituir o goleiro. Tu? Então eu tô treinando. Tu vai jogar de goleiro no Pandorga Futebol Clube? Vou ter que jogar de goleiro, porque eu sou o goleiro suplente, né? Ah, tu... E o titular, mas com o joelho ontem. O reserva suplente é de vereador, né? É, eu sou reserva. O reserva? Reserva, é isso mesmo. Mas que um, Rachaca, quer dizer que tu vai jogar no Pandorga Futebol Clube? Vou jogar no Pandorga Futebol Clube. Tô treinando, assim, com afinco. Mas eu sempre fui fã, eu sou fã do Pandorga Futebol Clube. Ah, mas então eu quero lhe fazer um convite, vovô. Que a senhora vá lá e esteja lá, assim, engrossando a minha torcida, a torcida do nosso time, né? Olha, mas faz um tempo que eu não vou no estádio, sabe? Mas agora pra te ver lá, Rachaca, eu vou mesmo. Eu faço lá um lanchezinho e confido a... Até, digamos assim, podia ir com a Linda, com a Jacó, né? A Linda Pox, ó. Depois eu fecho, aí eu vou. Então tá, vovó. Então agora só vai me dar licença, mas eu tô indo pra concentração. Não, não, outra perguntinha. Eu queria perguntar uma coisa assim. Chaca, e tu tem, assim, treinado muito? Ah, eu tenho treinado, assim, uma média, assim, de oito horas por dia. Chaca! E tá nervoso? É um pouco nervoso, né, vovó? Um pouco nervoso, né, vovó? Porque é uma responsabilidade, né? Aham. Mas eu, eu, vovó, vai me dar licença mesmo, mas eu não posso mais esperar. Eu tenho que ir pra o treino, tá? Sim, 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 Chaca, eu não vou te prender. Ai, mas que honra. Chaca, depois você assina o livrinho pra mim. Pode deixar, vovó. Tá. Vou correndo porque, eu vou correndo porque aí eu já vou esquentando, né? Aham. Ah, Tulipa Couto. Mas quem diria o Chaca no Pandorga Futebol Clube? Este eu quero ver mesmo. Poxa, quero ver uma vez. Ah! Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri